Olá irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Alain Barbieri Responde. Recomendo que você se inscreva no canal, clique em gostei e compartilhe o vídeo na internet. Na descrição tem os links do meu Instagram e Facebook, me acompanhe por lá também. Se você quiser me enviar uma pergunta, publique aqui nos comentários ou grave um vídeo com o seu celular e envie para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Vamos para a nossa pergunta de hoje. Boa tarde, Alain Barbieri, meu nome é Christian. Primeiramente eu queria parabilizar você e toda a sua equipe pelo enorme trabalho que vocês fazem levando informação de Umbanda para todo o mundo, certo? A minha pergunta é o seguinte, eu queria saber como funciona na sua doutrina, na doutrina onde você foi feito, como funciona o processo ou o ritual de encaminhamento de espírito a partir do momento que morre um dirigente espiritual ou até mesmo um médium da corrente. Ok? Obrigado. Um abraço, Axé. Olá, meu irmão. Muito obrigado pela sua pergunta e também pelo seu elogio que nos motiva bastante. Direto ao seu questionamento, cada caso ele é um caso. Não dá para dizer que existe um ritual genérico para todos os médiums ou dirigentes que venham a desencarnar. O que é feito tradicionalmente é desmontar e desfazer os assentamentos e firmezas que este indivíduo venha a ter. Se faz parte de um terreiro e ninguém vai dar continuidade a esse terreiro, é importante desmontar toda a estrutura, desfazer, encaminhar imagens, roupas, fios, objetos, tudo que está vinculado à energia daquele dirigente para que os vínculos possam se romper de alguma forma e os filhos médiums também possam se desvincular daquela estrutura. Se alguém vai dar continuidade naquele terreiro que o dirigente desencarnou, aí é preciso reestruturar assentamentos, reestruturar firmezas, reestruturar a estrutura energética daquela casa porque será uma nova história a partir dali. Os assentamentos do dirigente, naquela casa, os assentamentos dos orixás dele, é uma energia vinculada a ele e não necessariamente a quem vai dirigir a partir dali. Então eu imagino que quando alguém vai assumir uma casa de um dirigente que desencarnou, guias espirituais venham assumir o papel como mentores espirituais e irão ditar quais serão as regras dali para frente, as determinações, os fundamentos daquela casa a partir dali, sob o seu comando. Mas cada caso é um caso, então não posso dizer aqui como fazer exatamente. Mas basicamente a gente desfaz tudo que ainda tem vínculo energético com aquele indivíduo. É evidente que se tiver um assentamento e ninguém desfazer, se tiver objetos na casa, no terreiro daquele que desencarnou, não prenderá aquele espírito aquilo. Muito pelo contrário, não influencia em nada. O que pode ser ruim é a manifestação energética que ainda está presente dentro daqueles objetos, assentamentos, altar e tudo mais, e que pode influenciar o todo, as pessoas em volta, enfim, são muitos os fatores, meu irmão. Mas no geral é isso que é feito, tá? Desmontar tudo, desfazer tudo, desvincular energias desse indivíduo que desencarnou e pedir pela alma dele aí para que ele possa se encontrar do outro lado. Basicamente isso, tá bom? Obrigado pela sua participação e espero ter ajudado de alguma forma. Você que assistiu esse vídeo, se quiser enviar uma pergunta para mim, publique aqui nos comentários ou grave um vídeo com o seu celular e envie para o WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Se inscreva no canal, clique em gostei e compartilhe o vídeo na internet. Muito obrigado. Eu sou Alan Barbieri e até o nosso próximo encontro. Axé! Música 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 Legenda Adriana Zanotto